Olá, eu sou a doutora Andréa Velasco da Bishmania, hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre o serviço que a Bishmania pode oferecer. Nesse período de quarentena, a gente fica receoso de sair de casa, de trazer nossos pets, quer seja para o banho em tosa, quer seja para o atendimento veterinário, vacinação, limpeza de dentes. Queria reforçar aqui, gente, a importância de manter esse cuidado veterinário. Não é necessário deixar para vir recorrer a esse auxílio só em situações de emergência e urgência. Com todo o critério do Covid, uso de máscaras, alfa em gel, hora marcada, nós estamos aqui à disposição para atender vocês no que for necessário. A Bishmania hoje conta com atendimento muito completo. Estamos com um laboratório parceiro, onde nos oferece inclusive exames de sangue em plantão, domingos, feriados, qualquer horário do dia ou da noite, exames de imagem, raio-x, ultrassom de abdômen, especialistas. A gente conta hoje com uma equipe muito grande de nefrologia, cardiologia, endocrinologia, acupuntura e fisioterapia, tudo pensando em prestar um melhor atendimento para o nosso filho de quatro partes. Então contem conosco, além do serviço de telebusca e do horário agendado, nós temos todo o serviço de internação e de estética para não pecar no meio dessa confusão toda que a vida virou no atendimento aos nossos amiguinhos aí. Deixar eles em dia, deixar eles tranquilos, que no meio dessa confusão é importante a gente saber que eles estão bem e com saúde. Contem conosco, um abraço!